Eu quero ser inteiro, eu quero de verdade O desejo ser completo no Senhor Jesus Meu pobre coração, só é metade Se o coração de Cristo não pulsar em mim Por isso me entrego todo em seu amor Mesmo que seja só na parte do que eu posso ser Vou nesse instante, não pode ser depois Pois já é tarde e o tempo quase já se foi Sou fragmento, por isso vim aqui Não quero assim viver que Cristo vive em mim Já me perdi, mas já decidi me entregar Com esse meio sem certeza do meu fim Estou aqui, Jesus Preciso agora Vem resgatar, me contentar, meu coração Por isso me entrego todo em seu amor Mesmo que seja só na parte do que eu posso ser Vou nesse instante, não pode ser depois Pois já é tarde e o tempo quase já se foi Sou fragmento, por isso venho aqui Não quero assim viver que Cristo vive em mim Me ajuda a levantar, pois não consigo Me ajuda a levantar, pois não consigo Nada que estiver me impedindo Então quero ir em Tua direção Por isso me perdoa o seu amor Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser Vou nesse instante, não pode ser depois Pois já é tarde e o tempo quase já se foi Sofrimento é seu reino aqui Não quero assim viver que Cristo vive em mim